Você já ouviu falar da Comic Con? É um evento que reúne a galera geek, sabe? Para falar sobre quadrinhos, sobre cinema, é bem legal. E assim, tem a versão americana, a versão dos Estados Unidos, e tem uma versão brasileira inspirada na versão dos Estados Unidos, é muito interessante. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de The Big Bang Theory, se não me engano o pessoal sempre falava da Comic Con em The Big Bang Theory. Tem muito tempo que eu assisti, mas eu acho que o pessoal falava muito, que era um pessoal bem geek também e tal, bem legal. Então assim, a questão de hoje vai falar sobre Comic Con e vai falar, vai linkar com um assunto interessante, com um assunto que sempre está no Enem, que é acessibilidade. Vamos ver que questão é essa? Chega, 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 chega na vibe! Chega! É isso aí! Então hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão número 12 do Enem 2019 no caderno azul. No caderno amarelo essa é a questão número 22, no caderno branco é a 28, no caderno rosa é a questão 41 e a questão é essa que vai aparecer para você. Olha que linda a imagem! Não, eu já fico encantado com a imagem de cara, acho muito bonita! Esse aí é... ele tem dois textos essa questão, vou mostrar para você a maior aqui. Cadê? Ah, tô querendo marcar coisa antes da hora, né? Vou mostrar para você maior, olha só! Tem aí, é bem grande, então ela tem o texto 1, vem até aqui embaixo, tem... então uma... deixa eu ver... 75% de página, né? Então é 3 quartos de página aí uma questão. Vamos ver aqui o nosso texto 1, ok? Aí nós temos a promessa da felicidade, é o título, nós temos uma pessoa de cabeça baixa, aqui que mostra essa primeira imagem, esse primeiro quadrinho. No segundo quadrinho aparece uma outra pessoa de pé ao fundo, mais a pessoa de cabeça baixa continua aqui, aparece outra aqui ao fundo. Então é sombreado, né? Para dar a ideia de que tá no fundo. No terceiro quadrinho, a pessoa que tava de cabeça baixa, a gente percebe que é a mesma, por causa do chapéu aqui, levanta e já olha. No quarto quadrinho aqui, a gente tem uma flor, né? Presenteando a pessoa com uma flor. No quinto quadrinho, a gente tem a menina, que era a pessoa que tava de cabeça baixa tímida, a carinha tímida, e o menino oferecendo a flor a ela. Ah, mas é muito fofo, né? Amém! Vou mostrar pra você a imagem colorida. Olha que lindo! Mas é uma perfeição, né? Um traço tão bonito. incrível! Bom, vamos ao que interessa, que é a leitura, vamos ler primeiro aqui a referência, né? É de Ju Loyola, The Promise of Happiness, Promessa da Felicidade, o título tá aqui em cima também, The Promise of Happiness. Loyola J, disponível em http2.com.br, látiscomics.com.br, acesso em 8 de dezembro de 2018, adaptado. Então ficou um tempinho aí, ficou um ano só guardado essa questão. Foi criada em 2018 e ficou um ano de molho aí até ser usada no Enem. Bom, foi rápido, ó. Rápido. Então, vamos ver o segundo texto. Texto 2. quadrinista surda faz sucesso na CCXP com narrativas silenciosas. A área de artistas independentes da Comic-Con Experience CCXP desse ano é a maior da história do evento Geek. São mais de 450 quadrinistas e ilustradores no Artists Alley. Passando aqui para a parte de cima. E a diversidade vai... Você conseguiu ler tudo? Eu consegui mostrar tudo para você? Consegui, não consegui? Então, olha lá, no Artists Alley. Muito bem. Então, aqui em cima, continuando. E a diversidade vai além do estilo das HQs. Em uma das mesas, na fila F, senta a quadrinista com deficiência auditiva Julo Loyola, com suas histórias que classifica como narrativas silenciosas. São histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos e pessoas de qualquer nacionalidade. Pessoas, ó, de qualquer nacionalidade. Pelo simples motivo de não terem uma única palavra. A artista não escreve roteiros convencionais para suas obras. Sua experiência de ter que entender a comunicação pelo que vê faz com que ela se identifique muito mais com o que observa do que com o que as palavras dizem. E basta folhear suas obras que fica claro que elas não são histórias em quadrinhos que perderam as palavras, mas sim que ganharam uma nova perspectiva. Esse texto está disponível em https 2 pontos barra barra, catracalivre.com.br, acesso em 8 de de dezembro de 2018 adaptado. Comprovando aí que é uma questão nova, realmente, para o Enem. Ficou, já que ela é do Enem de 2019 e foi criada em dezembro de 2018. Ela não ficou nem um ano no banco de itens do Inep, ó, já pegaram ela rapidinho. O problema dessa questão é uma questão muito legal. A gente chega aqui nas alternativas, você vê que você tem um enunciado pequeno e alternativas pequenas comparadas com os dois textos. Só que nós temos um problema nessas alternativas. E eu vou mostrar para você agora, na minha visão, que existe um problema. Vamos lá. O texto 1 exemplifica a obra de uma artista surda. Então, o texto 1 é um exemplo do texto 2. Então, o texto 1 exemplifica a obra de uma artista surda que promove uma experiência de leitura inovadora divulgada no texto 2. O texto 2 é uma reportagem que fala sobre a Jú Loiola, o processo de criação dela, e o texto 1 é um exemplo de obra da Jú Loiola. Ok? Independentemente de seus objetivos, o que os dois textos fazem? Lembrando que o primeiro texto tem o objetivo de contar uma história. O segundo texto tem o objetivo de informar. Então, independente desses objetivos, o que esses dois textos fazem? Letra A. Eles incentivam a produção de roteiros compostos por imagens? Olha, não dá para falar que o texto 1 incentiva a criação de roteiros compostos por imagens. Agora, o texto 2, ele vem falar aqui para a gente, observa aqui, ó. A artista não escreve roteiros convencionais para suas obras. A gente não sabe como que ela cria o roteiro, porque o roteiro é uma pré-obra, né? É algo que você faz antes de você fazer a obra em si. Por exemplo, quando eu vou gravar a aula aqui, eu não escrevo um roteiro, mas eu preparo a questão antes, eu analiso, eu faço marcações, eu vejo tudo antes, para eu poder conseguir otimizar o meu tempo aqui, para eu não ficar perdendo tempo, às vezes, com coisas desnecessárias, com raciocínios, assim, que se perdem e tudo. Então, eu faço essa análise antes, para poder trazer aqui para você. Então, o roteiro é isso, é algo que você faz antes. Então, não fala sobre a forma, fala que ela não faz roteiros convencionais, mas não fala como que ela faz os roteiros. Às vezes, ela pode não escrever, pode ser algo que fica na mente dela, ela só pensa em como vai fazer e depois faz. Então, não fala, não explica como que é o roteiro que ela faz. Então, a letra A está errada, ok, até aí tudo bem. A letra B, colaboram para a valorização de enredos românticos? Não, o primeiro texto, que é uma imagem romântica, a gente até pode falar que ele pode contribuir para valorizar um enredo romântico. É romântico, mas assim, tirando bem leite de pedra, né? Agora, o 2, a gente não pode falar que ele colabora para a valorização de enredo romântico, porque nada fala, no texto 2, sobre enredos românticos. Fala sobre as narrativas silenciosas, não necessariamente elas vão ser românticas, podem ser de qualquer tipo. Então, essa letra B também está incorreta. Na letra C, fala, independente de seus objetivos, ambos os textos revelam o sucesso de um evento de cartunistas. Olha, o texto 2 até revela, porque o texto 2 fala aqui, ó. Aqui. A área de artistas independentes da Comic Con Experience desse ano é a maior da história do evento Geek. São mais de 450 quadrinistas e ilustradores no Artist Alley. Então, fala que foi bem sucedido, mas o texto 1 não fala nada. O texto 1 é só a história. Então, podemos riscar a letra C, porque só tem ela no texto 2. Então, tem que estar nos dois textos. Letra D. Agora vem. Independente de seus objetivos, os dois textos contribuem para o processo de acessibilidade? O texto 1 contribui, sim, para o processo de acessibilidade. Por quê? É um texto que qualquer pessoa, independentemente do idioma, sendo surda ou sendo falante, consegue, sendo surda ou ouvinte, né, consegue entender. Textos, né, interessante, a história é compreensível, então, de boa. Contribui, sim, para a acessibilidade. O texto 2, na medida em que ele elogia, em que ele fala da importância dessas narrativas silenciosas, em que fala que são histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos, por pessoas de qualquer nacionalidade, está estimulando a acessibilidade, sim. Está valorizando a acessibilidade. Está falando que a acessibilidade é uma coisa boa. Então, está mostrando, deixando claro, né, a acessibilidade, a importância da acessibilidade. Quando fala o processo de acessibilidade, é tudo que envolve a acessibilidade. É falar sobre, é divulgar, é incentivar, é fazer a acessibilidade em si. Então, sim, os dois textos fazem isso. Vamos marcar essa aqui de verdinho. O problema é que a letra D está correta, obviamente. Mas e a letra E? Será que não está, não? Porque quando você contribui com o processo de acessibilidade, você contribui com uma quebra de barreiras, não é? E, na letra E, fala que os dois textos questionam o padrão tradicional das HQs. O texto 2 faz isso muito bem. Questiona o padrão, sim. Fala que é diferente. Fala que é... Fala das narrativas silenciosas. Fala da diversidade. Fala que é uma quadrinista com deficiência auditiva. Vem mencionando toda essa questão da inclusão da pessoa com deficiência e tudo mais. Então, o texto 2 questiona, sim, o padrão tradicional das HQs. Mas você não pode dizer que um texto que faz uma HQ diferente, uma HQ sem palavras, também não está quebrando o padrão? Na minha visão, fazer uma HQ diferente contribui para quebrar um padrão, não é? Um padrão tradicional. Poxa vida, se você não está respeitando o padrão, você está contribuindo para a quebra dele? Então, eu entendo, no meu entendimento, tanto a letra D quanto a letra E estão corretas. A letra D está correta por quê? O primeiro texto faz acessibilidade, qualquer um consegue entender. O segundo texto fala da acessibilidade na medida que divulga a acessibilidade, está contribuindo para o processo de acessibilidade. E a letra E, na minha visão, as duas estão corretas porque o texto 1, na medida em que faz uma HQ sem palavras, quebrando o padrão, ele está questionando o padrão, sim. Se você está quebrando o padrão, você questiona enquanto você quebra. Você não quebra por quebrar. Existe um questionamento por trás. E o segundo texto, também, na medida em que ele fala disso, em que ele elogia, em que ele fala da importância da acessibilidade, é uma forma de dizer implicitamente que precisa-se quebrar um padrão que existe aí, o padrão das HQs. Então, na minha visão, tanto a letra D quanto a letra E estão corretas. Mas, eu vejo a letra D um pouco mais correta do que a letra E, talvez seja por isso que ela é a resposta certa. Mas, eu, sinceramente, se eu estivesse fazendo essa prova, sentar com toda a honestidade mesmo que eu falo para você, se eu estivesse sentado para fazer essa prova, eu gastaria um bom tempo pensando entre a letra D e a letra E, e eu, provavelmente, marcaria mais a letra E do que a letra D. Porque, eu acho que, eu não sei, me pareceu muito mais um texto de, dois textos de contestação. Na medida em que você faz uma coisa diferente, e é bonito, é muito legal, é muito interessante, e depois vem um texto elogiando aquilo, você está contestando algo que não está sendo inclusivo para todo mundo. Então, essa é a minha visão. Mas, aceito o gabarito tendo a letra D, sim. Aceito, porque realmente é uma resposta correta, e realmente os dois textos fazem isso, os dois contribuem para a acessibilidade, sim. Agora, já que nós já terminamos a análise dessa questão, aproveita e conta para mim aí nos comentários, o que você acha? Você acha que a letra D é mais correta que a E, ou que a letra E é mais correta que a D? Eu não sei, eu paro assim para analisar, e olha que eu faço muita análise disso, né? E tem umas horas que eu olho e eu fico, agora em a pouco eu já estava achando a E mais propensa, agora eu já estou achando a D, a gente fica nessa dúvida. Mas, para uma pessoa que está fazendo uma prova do nível do Enem, que você não tem tempo para pensar muito, é bem uma sacanagem, e umas alternativas dessas. Bora fechar! Essa é uma daquelas questões que merece, merece a gente mandar um oi, Nepe, não faz isso comigo, isso mata a gente do coração, não tem jeito. Vê se pode, é muito complicado você colocar duas questões, duas alternativas assim, né? Se assemelham muito, parece que está muito correto. Mas é isso, né? É a vida. Dureza. Ó, aproveita que você está aí, se inscreve no canal, que eu sei que você vai gostar do conteúdo aqui. Todo dia tem uma questão diferente para você. Você se inscrevendo e, principalmente, você ativando aí o sininho, pareceu aí o sininho, você ativando o sininho aí, você vai, tá? Por dentro de tudo aqui, você vai se preparar, ó, lindamente para esta prova que complica a vida de todo mundo, até de quem não faz a prova, como eu, apesar que, né? Complica a vida de todo mundo, porque é cada uma que a gente tem que pegar, olha só, uma questão, ficou nem um ano no banco de itens, eles me pegam e botam aí, para deixar todo mundo na dúvida. Né? Bom, é isso. Card para você assistir todas as questões, as correções do Enem 2019, para você. Clica aí no card que você vai conseguir acessar tudo linda e maravilhosamente, para você não perder nada. E a gente se vê na próxima questão, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Cadê o... Cadê o nosso... Ah, o nosso tuduntz, né? Tem que ter um tuduntz, porque... Mesmo horário, no mesmo canal. O canal, é claro, que é o mesmo. O horário também, então... É isso. Tchau, vou parar de falar bobeira. Tchau, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.